Tchau, 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 t nos Jogos de 1904 em St. Louis, nos Estados Unidos. A novidade é que depois de um tempão fora das Olimpíadas, o golfe vai voltar em 2016 no Rio de Janeiro. Se em 1904 só os Estados Unidos e o Canadá disputaram a competição, no Rio a espera é de que pelo menos 30 países participem da disputa. Para as próximas Olimpíadas, o campo de golfe vai ter 72 buracos. Ganhar a competição, o jogador quer acertar mais bolinhas nos buracos com menos tacadas. E haja paciência e concentração, viu? Uma partida de golfe demora cerca de 4 horas. É, isso mesmo. Muitas crianças começam a praticar em campinhos de mini-golfe e acabam descobrindo o interesse pelo esporte. Vamos dar uma olhadinha? Muitas crianças começam a praticar em campinhos de mini-golfe. Ele é demais! Ele é demais! É nóis! Tchau, 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 tá combinado!